Aí então pessoal, eu tô aqui na comunidade de Lajeato Mangueirão, aqui no interior de Miraguaí, acompanhando aí o primeiro baile da Cuki da Linguiça, que tá começando daqui a pouquinho aí. Vai ter a animação de Alex Dias e Banda Sonho Real. Também vai ter antes aí o show sertanejo com Gael Weber, que ele vai tá se apresentando, tá certo? Nós vamos dar uma passadinha por aqui, vamos mostrar, tô vendo aqui o Sedmar, Sedmar, tô fazendo uma gravação aqui pra nós lançar depois pro pessoal. Qual é a expectativa aí dessa noite aí aqui, boa noite? Cara, a expectativa é a casa cheia, pro Vendido mais de 400 ingressos já, a expectativa é pro Vendido mais de 400 ingressos já. A expectativa é pro Vendido mais de 400 ingressos já, é um grande evento. Muito trabalho pra chegar até aqui. É, me fala, demais, ó, semana inteira. Correria? Demais, demais, demais. Mas vale a pena, é bom demais ver o público reunido e fazendo grande festão. Que legal, que legal, que legal. Parabéns, tomara que dê. Na verdade, tem uma fila grande já ali esperando pra entrar, né? Isso, verdade. Vou pegar minha companheira. Como é que é o nome dela mesmo? Tatieli. Tatieli. Isso. Tatieli, então, você é do... Do time feminino. Do time feminino, você coordena como é que... Isso, a gente começou esse ano com o trabalho com as meninas, e tamo aí, um bom trabalho, um bom desenvolvimento com elas, tamo indo rumo... Mas você treina também elas? Treino elas também. Treino elas também. É alegador, é alegador. Ah, vai pra cima e pra baixo com as... Isso aí. Ah, que legal, que legal, que legal. A gente acompanhou o primeiro jogo de vocês, que foi na abertura da Taça dos Campeões, lá na cidade, no ginásio municipal. Foi incrível a participação da torcida, muito legal mesmo, né? Muito legal, é a união, né? A união do time feminino, a união do time masculino, a gente tá começando esse ano e vamos... Uma mais... A cada gol, uma vibração muito inteira. Isso aí, verdade. Que legal, que maravilha, realmente. Quem foi no ginásio, na primeira rodada, já se encantou muito, né? Com a adrenalina. A adrenalina muito grande, a cada gol, uma comemoração. Eu ainda entrevistava o prefeito naquela noite, eu dizia pra ele o seguinte, que prefeito, parece que eu tô numa final de campeonato, no feminino, né? E era o primeiro, mas que legal. Essa é a intenção, unir o time, né? A gente sempre diz nos treinos, quando a gente sai, que a gente sempre é mais que o time. A gente tem uma família, um tem que ajudar o outro sempre, né? É, são bem unidas, né? Unidas, sempre. E aí, então, o sistema que tu passa pra elas, além da parte tática, é essa parte de união e outras... União, sempre. E uma parceria? Parceria. Que legal, que legal. Parabéns, parabéns pra vocês. Parabéns pelo evento, que tenho certeza que vai ser sucesso. O pessoal tá chegando aí. Maravilha. O meio do esporte tem que ser amizade e parceria sempre. É o que eu falo sempre. Se tiver amizade e parceria, a casa enche. E o site Portela Online, isso é importante eu falar aqui, o site Portela Online começou a dar uma cobertura maior na parte esportiva e tem despertado o interesse das pessoas como vocês em verem que um trabalho é realizado, um trabalho sério, dedicado e com visibilidade. Então, nós também agradecemos pela oportunidade. A gente agradece. A gente agradece pra você pôr nas redes, né? O que tá acontecendo, porque o baile também é em prol do nosso campo. Campo de futebol 11, né? E a gente agora tá sem campo e o baile em prol disso. Em prol da... Tem um batalhão pra fazer. Que legal. Sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Então, pessoal, vocês estão vendo imagens aí do primeiro baile da CUC da linguiça, aqui de Lajeado Mangueirão, aqui no interior de Minaguaí. Daqui a pouquinho vai ter um desfile aí das meninas aqui. A escolha da atleta mais bonita aqui de Lajeado Mangueirão. Sim. E aí O que é a calça, o que é a calça? É a calça, o que é o seu? É o seu? É o seu? É o seu? Obrigado, pessoal. A Catiana, a sua vez, o seu? É o seu? A Maricona, a traiola. Nós falamos aí a segunda torrente da noite, a Maria Eduarda Rodrigues Cavallari. Ela tem 16 anos com 60 de altura e ela gosta de jogar cola, é isso mesmo. A Maria Eduarda Rodrigues Cavallari, a Maria Eduarda Rodrigues Cavallari. E aí, meu povo, nós vamos aí para a terceira candidata da noite e agora a volta da pista, a Ketri Mariana Rás da Costa. A Bíblia Rússia. A Bíblia Rás da Costa, que vai fazer a academia, jogar cola e curtir os amigos. Agradeço uma mensagem que eu venho a manter tudo no céu. Sem tempestades, em caminhos, sem acidentes, trabalho, sem fatigas, relacionamentos, sem decepções. Seu feliz é encontrar forças, humildão e esperança nas portadas. Segurança no palco, no medo, amar nos desencontros. Seu feliz não é ter medo dos seus próprios sentimentos. Até a mensagem, então, a Ketri Mariana Rás da Costa, para o público, para o presente. Seu feliz não é ter medo dos seus próprios sentimentos. E aí, meu povo, o Brasil, a mole de vocês. E aí, meu povo, o Brasil, a guerra! E aí, meu povo, o Brasil, a guerra! E aí, meu povo, o Brasil, a guerra! Tchau, tchau.